Alô, Manilhos! Simbora! Mais uma live de Atsens é Vito pra vocês. É assim, ó! Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavinho cairia perfeito Pra mim Lá tem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Tem geral na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lá tem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Tem geral na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado comprar o beijante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor E vem com os manilhos Os originais E você não avisou Pro meu coração Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavinho cairia perfeito Pra mim 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 Opa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Tem geral na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lá tem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Tem geral na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Eu lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Tem geral na casa toda E do coração esqueci Foi no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor E vem com os maninhos Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Simbora Simbora Ah, ó, se é maninho Uh Começando mais uma live Já que você ainda viva Os maninhos já viva pra você Simbora Se é maninho Não limpa amor Chão Puxa mais uma, Kaká Vem que tá chegando mais sucesso pra você Se inscreva no canal E continue essa própria agenda, hein Máscara, álcool em gel Vamos vencer essa pandemia Simbora, maninhos Já que você já viva É assim Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copão na mão, biquíni fridental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe, pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, coroa nunca aparece E a mulherada de copão na mão, biquíni fundamental Postando foto nessa rede social Cheia de pose, de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Agora é o seguinte, você de casa Aparece essa música aí pro seu cabeça branca E bora cantar com a gente E todo mundo tem um cabeça branca que não é o pai ou o avô Então bora lá, é pra cantar, ônibus As cabeças brancas do Brasil, vai Pro seu cabeça branca, pro meu cabeça branca, vai É assim Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Agora que eu tava pensando, eu acho que eu não tenho cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Arrancham aí Jõe uma, mais uma Essa é boa demais, hein? Só pra galera que curte uma sofrência Simbora, bonitos E eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Só que não dá Mas não dá E toda vez que eu penso em você Dou outro gole na bebida Aí é que eu perdoei Sem notar Embriagado Diviludido Com o som no talo Ouvindo os manilhos Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu penso em você Dou outro bole na bebida Sem notar Solta a voz Embriagado Desiludido Com som no talo Ouvindo os maninhos Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela 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 Bora, bora para o meu dom E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Ai, que saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu saí E eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha Limpa de saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu saí Essa é pra apaixonar o coração, hein? Sucesso! Sucesso! Não fui esquecido Sinto que tudo acabou Você tá no fim do nosso Sofre comigo Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Vai se arrepender Chama o meu Antes de ir Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia 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 Chama a minha banda Mais uma live Realização do Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará A gente tá aqui pra dizer pra vocês Que é pra vocês se prevenir Usar máscara e estar com os maninhos Sempre, seguindo a gente nas redes sociais Os Maninhos Oficial Se inscrevendo no nosso Youtube Os Maninhos Oficial Os Maninhos, que lá tem O nosso videoclipe da nossa música autoral De trabalho covarde Que inclusive, olha só É a música que a gente vai cantar neste instante Exatamente, tá disponível em todas as plataformas digitais E tem videoclipe que tá top, você não pode perder, viu? Os Maninhos Oficial é o nome do canal Depois que acabar a live você vai lá dar uma visitada E quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Pará, Pai d'Égua, pode se inscrever, viu? Deixa o like, se inscreve aí, deixa o comentário também Tamo junto, bora! A música do Chifre do Zé Vito Que isso, rapaz? É bom que ele meio se entrega Tu fez uma música Vai, Cacá! Vem E já faz tempo que eu não te vejo E o coração Tão sozinho e abandonado Buscando explicação E se não tava bom, por que ficar brincando de amar? E se não tava bom, era melhor sentar e conversar Mas você é covarde Teve coragem de terminar por mensagem Pra mim você é covarde Não há motivo coerente a não ser infidelidade É tarde Depois não vejo essa conversa de dizer que tem saudade É tarde Não caio mais nesse papinho Isso é pura falsidade Covarde Termina por mensagem Isso é uma covardia mesmo E já faz tempo que eu não te vejo E o coração Tão sozinho abandonado Buscando explicação E se não tava bom, por que ficar brincando de amar? E se não tava bom, era melhor sentar e conversar Mas você é covarde Teve coragem de terminar por mensagem Pra mim você é covarde Não há motivo coerente a não ser infidelidade É tarde Depois não vejo essa conversa de dizer que tem saudade É tarde Não caio mais nesse papinho Não caio mais nesse papinho Isso é pura falsidade Mas você é covarde Teve coragem de terminar por mensagem Pra mim você é covarde Não há motivo coerente a não ser infidelidade É tarde É tarde Depois não vejo essa conversa de dizer que tem saudade É tarde Não caio mais nesse papinho Isso é pura falsidade Covarde Pega na pão e seja uma covardia Eu faço isso Cheio da conversa E quando é do problema É a última É a última aqui É por isso que eu vejo a palavra da mulher Exclusividade é o nome da música Porque se a minha exclusividade Arrasta pra cima e vê coisa assim E é os maninhos Escuta isso aí E quem me viu Quem me vê Fica até difícil entender É que o baladeiro Ficou caseiro Depois que conheceu você Eu tô mudado Tô apaixonado E não quero nem saber Até o garçom brigou Pro rolê com os passos não vou Ficar sem você não dá mais Foi só uma noite, bastou A vida de balada acabou Agora se você topar Você vai ser a minha exclusividade Minha crush, meu esqueminha Meu contato e a dona do meu lar Só você aceitar É só você aceitar Ah, 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 ah E quem me viu Quem me vê, fica até difícil entender É que o baladeiro ficou caseiro Depois que conheceu você Eu tô mudado, tô apaixonado E não quero nem saber Até o garçom me ligou Pro rolê com os parças não vou Ficar sem você não dá mais Foi só uma noite, pastor A vida de balada acabou Agora se você topar Você vai ser a minha exclusividade Minha crush, meus que milha Meu contato e a dona do meu lar Você vai ser a minha exclusividade Minha crush, meus que milha Meu contato e a dona do meu lar Você vai ser a minha exclusividade Minha crush, meus que milha Meu contato e a dona do meu lar Você vai ser a minha exclusividade Crush, meus que milha Contato e a dona do meu lar É só você aceitar Aceita, bebê É só você aceitar Jogou! Assim! E quem me viu, quem me vê? E quem me vê? E quem me viu, quem me vê? E quem me vê? Provavelmente já não escuta as minhas canções Que falam de amores que com outras eu passei Provavelmente essa é a última letra Que escrevo, pois confesso que depois morrerei Provavelmente já não escuta as minhas canções Que falam de amor Provavelmente essa é a última letra de desilusão Quando você se foi Não deixe de chorar Busquei por você como um louco apaixonado Fui alcançado Fui ao passar No, 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 no Desde que eu esqueci do over Minha vida se perdeu Tratei de não buscar, te deixando de todo lado Acesse o amor, não, 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 não Perdone se ignorou, senhorita, perdone Eu não vou te chamar, não tenho minhas razões Você destruiu minha alma, tá cheio de seus sabores Hoje só quero falar-lhe, por favor, não lheores E me diga de frente, de frente da gente A tela se adesina, que nunca sentiu amor E toda foi mentira, e coisas pela vida E nós foi seu amor Quando você se foi, oh, oh, oh Não deixe de enxerar, ia, ia Busquei por você como um louco apaixonado Fui alcançado, não, 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 não Sei desde que cê foi, oh, oh, oh Minha vida se perdeu, oh, oh Tratei de não buscar, te deixando de todo lado Acesse o amor, não, 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 não Eu não quero a ninguém que diga que o que fala é mentira Sabes bem que me dedico por teu amor Meu coração se nativo, já não me deu por vencido Minha última letra é desilusão Foi lápis em minha alma, foi dos cento de canções Minha vez em minha alma, foi dos cento de canções Minha vez em minha alma, foi dos cento de canções Quando você se foi, oh, 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 oh Não deixe de enxerar, ia, ia Busquei por você como um louco apaixonado Fui alcançado, não, 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 não Sei desde que cê foi, oh, 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 oh Minha vida se perdeu, oh, oh, oh Tratei de não buscar, te deixando de todo lado Acesse o amor, não, 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 não Oh, musiquinha legal, tá doido, meu amigo Musiquinha legal, legal, legal Agora é o seguinte, meu povo Agora eu quero ver a galera dançando, né Esse bloco aqui é top, é a Rádio Sofá É aquele bloco lá Vem dançar com a gente, é só o musicão nesse bloco Te falando, vem É pra dançar, é pra dançar Simbora, vem do forrozinho que a gente gosta também Comitiva, Cavaleiras do Futuro Esse bloco vai pra vocês, viu Simbora Chama a Cacá Ei, morena É pra sofrer com os maiores É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem, com meu coração E você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ver de volta Pra amar você Pra amar você E olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o seu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor É por isso Eu tô preferindo agora Essa morena só é dos nomes Não tem pena da gente Canta gente, só É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Eu vou sentir toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem, com meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ver de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Sabe brincar também Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É pra sofrer com os marinhos Já que isso é feio É os marinhos falando de amor Essa é a tua vida, os marinhos Para, para, para Você me pediu pra te esquecer Mas agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Foi me deixando assim Não me disse que era um fim Cansei de sofrer É hora de ser feliz Não te quero É pra sofrer com os marinhos É pra sofrer com os marinhos Que você só me usou Que você só me usou Me enganou demais Não me enganou demais Não me enganou demais Não me enganou demais Sim É pra sofrer com os marinhos 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 E olha tá pensando o que, cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece, tu não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação Ninguém manda escolher a pai ou para não Eu tô chegando aqui, eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E olha, tá bem sobre o quê? Cê tá achando que eu sou chibete Partiga agora e depois esquece Que o nome merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Ninguém manda escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Mas se prepara que hoje é noite Eu vou pro Rolê, vou mandar Os meninos já vão dar prazer Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de não tratar Votar pra beber, vou tratar, zé lito Vai, vai E vem com os meninos que a pegada é pressão E me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora a cor vazia é sacanagem Sabe que eu não existo Como pra ficar contigo Meu ponto fraco só vai vinha no ouvido E vai beber, me preste pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E não tem dia, nem tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no safado Quando quiser me usar Me chama Meu povo, meu povo, eu vou te amar Piseiro, vai Vai, 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 vai E eu tô calentando, deixa eu calentando Eu tô calentando, deixa eu calentando Eu tô calentando, eu tô calentando Eu tô calentando Vai, vai Vem com os meninos que a pegada é pressão Chama, vai E sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Eu ponto fraco, essa vozinha no ouvido E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço Chama você E não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, meu povo, eu vou te amar Vai beber E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Chama, meu povo, eu vou te amar Só, meu povo, é Não, só, o fogo assim, eu sou Não, só, o fogo assim, eu vou te amar Muitas maneiras, aqui é sensação É sensação Os maninhos Ai, bebeu Sai, bebeu, Cacá, vem Vem, vem, vem Vamos enchar com chave de ouro Olha todo mundo fazer o meu dom com os maninhos Pode contratar, hein Chama o meu direct e chama os maninhos, vai E vai Vai achando que não vai doer Que vai ser modezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu pó é passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Fazendo dom 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 A balada acabar quando teu boy passar Quando essa grande saudade flora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom E tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Valeu, bandidos, muito obrigado pelo carinho Top demais, é sempre um prazer enorme seguir com vocês Beijo, já que vocês é muito traduzido No ritmo do piseiro a gente vai se despedindo Até a próxima, se Deus quiser Beijão Tchau 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 Tchau